e fala galera boa noite aí a todos é essa live ela é uma continuidade do da primeira live de semana passada que a gente conversou sobre a questão do mitraísmo e o judaísmo e cristianismo antigo mostrando elementos em comum entre os seguidores de mitra os judeus e os cristãos e hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema do batismo e os batistérios cristãos mostrando como que esses batistérios são chave aí para a gente também tá trazendo paralelos entre o ambiente judaico como modo geral mas também com os politeísmos e para quem tá chegando aí ou vai estar contando aí de onde vocês estão vindo né de onde estão falando e aproveitar também para pedir para deixarem o like se inscreverem aqui no canal esse é um canal de divulgação científica e eu sou historiadora então se você o seu papo aqui é de repente ficar pensando em teorias conspiratórias é tudo que você não vai encontrar aqui beleza então lembrando também que eu tô com curso aberto chamado o ambiente cultural dos judaísmos e cristianismos antigos que o link eu tô deixando na descrição então e também tá aqui no chat então vocês podem estar acessando para ter mais informações e compartilhe e aí com a galera para enfim mais gente tá tendo acesso a esse conteúdo para gente não perder tempo eu vou estar projetando aqui o material que eu preparei para vocês é então como eu falei eu dei o nome dessa live né das aulas origens do batismo e aí eu trouxe um pequeno esquema que eu que eu construí para a gente poder tá entendendo quais são as origens desse batismo pensando tanto a documentação textual como a documentação imagética ou seja o que que vem vem da arqueologia o que que a arqueologia tem a dizer sobre o batismo ou esses banhos rituais e aí a primeira coisa que eu trouxe é o que pensar aí como uma mais antiga referência para esse cristianismo entendendo que esse cristianismo tem as suas origens dentro do judaísmo ou seja o cristianismo que surge como um movimento judaico é pensar a figura de joão batista porque a figura de joão batista né a essa iconografia eu coloquei aqui a figura de joão batista chave primeiro porque nós temos ali de fato por meio da documentação tanto canônica contra o esta canônica informações de um indivíduo um personagem que é um candidato messiânico chamado joão batista e que esse joão ele tem um batismo né ele pratica o ato de banhos rituais e esse joão batista será mestre de jesus ou seja o movimento que se desencadeia a partir do jesus histórico e que depois dá origem ao jesus da fé a essa construção desse mito tem um personagem anterior chamado joão batista então se a gente quer pensar o movimento a questão do batismo a história de um batismo dentro do cristianismo a gente precisa antes atentar ao a figura do joão batista que terá sido o mestre de jesus para quem me acompanha já algum tempo no canal eu fiz há um tempo uma série de vídeos falando sobre a relação de joão batista com jesus então quem não viu quem não conferiu ainda dá uma olhadinha lá também trouxe o vitor almeida que é um especialista em joão batista então já tem alguns outros materiais sobre o joão batista aqui mas joão batista a questão do batismo a gente vê então como eu coloquei aí ele é importante porque o batismo de joão batista está relacionado com a ideia da imersão em água corrente além disso o batismo de joão batista é interessante porque porque ele se insere uma série de outros outros batismo outros judaísmos do segundo templo então o que jesus e joão batista estavam fazendo ali na década de 20 30 do século 1 não era estranho não era diferente a tantos outros batistas a todos outros judaísmos que estavam ali acontecendo no contexto de século 1 também na palestina então isso é um dado interessante então joão batista é importante não só porque a gente vê que para falar desse desse movimento cristão que tem como cerne esse batismo mas também como uma forma de conectar o cristianismo com o ambiente judaico então joão batista serve como essa ponte tá galera vão mandando perguntas aí tá dúvidas comentários que daqui a pouco vou dar uma pausa aqui para ler as perguntas de vocês beleza e isso daqui a pouco é interessante que eu vou mostrar para vocês algumas imagens que foram encontradas ali na região da palestina que atestam o uso de que de banhos rituais que tinham a mesma estrutura uma estrutura muito similar a um ambiente judaico então isso é bacana para gente lembrar o que desconstruir melhor falando o mito da originalidade ou seja que que cristãos pensaram modelaram um modelo de batismo um ambiente para se realizar esse batismo completamente diferente completamente distante desse ou desconectado desse ambiente judaico a segunda figura aí importante para a gente pensar esse batismo é a própria figura do jesus aonde a gente também tem uma continuidade desse batismo por imersão e lembrar aí vocês que ao contrário de um processo de desconstrução que a gente tem da figura de jesus como não batizador jesus batizava sim e a gente tem essa lembrança ali muito marcante no evangelho de joão que é um dado interessante porque o evangelho de joão vai dizer que inicialmente jesus batizava depois coloco em filma viu e fala se bem que não batizava então são camadas de leituras de tempo temporalidades diferentes que mostram como que o fato de jesus a memória de jesus como batizador era incômoda dentro desses primeiros séculos de comunidades cristãs primeiro século de cristianismo por conta do que o batismo significa começou a significar dentro desse ambiente cristão que é a relação de que é a relação do batismo com o espírito então se há uma diferença entre o batismo de joão batista para o batismo de jesus é essa novidade que você vê você encontra aí jesus vai trazer como um dado original a ideia de que por meio do batismo um espírito você passa a ser possuído por um espírito e esse espírito passa a caminhar com você o que é uma ideia uma ideia bastante semelhante aos daimons dentro do ambiente grego o que são esses daimons são uma espécie de divindades entidades que andam caminham com você e essas entidades elas sopram informações sopram ideias que fazem com que você seja visto como uma pessoa sábia como uma pessoa um homem divino então há um diferencial ali não por acaso você tem alguns relatos em que sócrates também é descrito como tendo um daimon o problema é que a ideia do daimon dentro da história do cristianismo há um processo de desconstrução acaba sendo traduzido como uma palavra demônio mas daimon seria essa entidade seria essa ideia do espírito então jesus também ali nos anos 20 30 também traz essa novidade aí que é um processo já de distinção desse movimento do joão batista que está amplamente inserido com tantos outros batizadores presentes nessa nessa palestina do século um é interessante quando a gente lembra de curram por exemplo porque curram também tem uma perspectiva apocalíptica a gente também tá falando de um joão batista que tem uma uma perspectiva de fim dos tempos um jesus que também tem perspectiva de fim dos tempos então isso é interessante porque é inegável então pensar a figura de jesus a figura do joão batista dentro desse ambiente judaico uma terceira personagem não é um terceiro personagem fundamental para a gente também pensar dentro desse ambiente aí de batismo dessas origens do batismo é a figura do paulo né o paulo histórico não o paulo das cartas não autênticas não o paulo de atos lembrando que eu até fiz uma postagem hoje mais cedo lá no instagram em que eu comento sobre essa questão de paulo então o paulo que eu tô falando aqui é o paulo que viveu na década de 50 escreveu na década de 50 morre ali nos anos 60 e é o paulo que produziu sete cartas então eu tô preocupada aqui eu tô me voltando para olhar para esse material das sete cartas autênticas não me interessa o paulo de atos porque que não me interessa o paulo de atos porque esse não é o paulo histórico o paulo de atos é um paulo que tá sendo construído é uma construção teológica do autor de atos que tá ali inserido no século 2 e lembra aí para vocês até irineu ninguém estava vinculando o texto de atos dos apóstolos como um produtor de uma testemunha ocular de paulo então isso esqueçam isso isso é teologia então o personagem o segundo personagem que eu tô acionando aqui como um elemento importante para se estudar essas origens do batismo do ritual batismal dentro do cristianismo é o paulo histórico então não me interessa pensar o paulo das cartas não autênticas mas também não me interessa falar do paulo de atos e é o porquê que paulo é interessante né como diria um autor que eu usei muito na minha tese doutorado também na minha dissertação e quando eu comecei a estudar essa questão dos rituais batismais é o morto smith que infelizmente o texto dele só tem inglês e alguma coisa tá em espanhol eu até deixei bastante referência inclusive a referência da minha tese aqui na descrição tá galera é que é a figura então de paulo porque paulo é um para gente entender bem o que que é o batismo de jesus é só a gente construir um paralelo uma ponte entre o batismo de joão batista e o batismo de paulo apesar de paulo ser um indivíduo já um judeu de diáspora de língua grega não tem nada a ver com esse ambiente hebraico esse ambiente do aramaico que é o ambiente de jesus era o ambiente de joão batista mas frente a essa essa temporalidade né um indivíduo que tá aqui na década de 20 joão batista e você tem um paulo que tá ali na década de 50 escrevendo então nesse intervalo aí de 30 anos então do ponto de vista de documentação são relativamente próximos não a gente consegue perceber bem nessa intercessão jesus e aí a gente vê um paulo que é muito enfático nessa ideia de um um batismo por possessão do espírito na verdade é o espírito que orienta todo o pensamento paulino e o próprio batismo então paulo sem o batismo paulo sem essa questão do espírito não funciona ele vai designar a questão dos papéis que os membros vão exercer no interior das comunidades quem que será apóstolo quem será mestre quem será diaconisa diácono então ele diz que isso tudo tá sendo subordinado construído a partir dessa hierarquia do espírito então ele tá muito vinculado essa ideia do batismo mas a ideia dessa possessão do espírito mas paulo já traz um dado novo como eu falei para vocês a gente a gente tá falando de um judeu de diáspora se é um judeu de diáspora é um judeu de língua grega que não vive então na palestina ele vive fora da palestina todo o movimento paulino é fora da palestina paulo sequer era conhecido na região ali da judéia antes desse seu processo se tornar cristão então antes dele se tornar um seguidor de jesus ele tá vivendo a vida dele muito bem fora desse ambiente judaico ou melhor perdão fora da jerusalém fora ali da região da judéia ele só vai se interessar em ir para a palestina quando ele se torna cristão ou melhor quando ele se torna um seguidor de jesus e aí ele vai se encontrar com pedro tiago os colunas ali inseridos estabelecidos na judéia e ele mesmo relata isso na carta aos gálatas isso é interessante porque a gente vê um paulo então que mostra uma teologia que já tem diferenças do movimento do jesus histórico que é esse movimento que tá situado nos anos 20 30 a gente já tá falando de um paulo que logo é um paulo que vive fora é um judeu de diáspora é um paulo de língua grega e que tá atento o que que tá atento a outros judeus de língua grega também mas a um grupo de indivíduos que estão lendo material judaico ou ouvindo e que não são judeus não são judeus nascimento nem judeus e que não são judeus prosélicos ou seja esse esse grupo esse nicho que é o foco de paulo que faz com que paulo ressignifique o batismo então aqui a gente tem um processo já de formação o início de uma formação a partir de paulo de um batismo cristão então esse ritual batismal esse ritual esse banho ritual melhor falando que tava muito ainda inserido dentro desse ambiente judaico e a gente percebe essas conexões a partir de jesus a partir de joão batista a gente começa a ver um processo de desligamento com paulo paulo começa a dar um outro contorno outro sentido a gente até tem material de judeus que estão também na diáspora e aí a gente pega flávio josefo filão que comentam sobre a possibilidade de alguns desses não judeus serem reconhecidos como judeus a partir de banhos rituais em épocas específicas a gente tem até essas dimensões esses relatos mas isso não é uma regra o paulo combatiu o melhor batismo paulino passa a se tornar uma regra paulo vai dizer que a partir do batismo você gozará você terá os mesmos direitos étnicos que um judeu de nascimento ou um judeu prosélito então ele modifica o sentido até então esse banho ritual ele tá muito relacionado à ideia de uma transição mas de uma impureza para impureza isso tá presente joão batista isso tá presente jesus paulo mantém essa ideia de passagem mas não de impureza para pureza embora também tem essa presença ali quando ele define quem tá no reino de de deus quem não tá né ele vai falar aos alcoólatras as prostitutas os afeminados né ele vai descrever uma relação lá entre os capítulos 6 e 7 mais o 7 né então a gente vê um paulo que até tem essa essa preocupação dessa transição de um da pureza para uma de uma impureza para pureza espiritual mas ele agrega esse sentido de ressignificação ou melhor de obtenção de um etos de um status judaico e aonde isso fica mais claro ele vai usar diferentes metáforas inclusive por exemplo em galatas ele usa a relação em a ideia de sarah né mas eu aqui eu acho que o ponto alvo dentro da das sete cartas paulinas seja de fato com primeira coríntios 10 versículos de 1 ao 4 que é o momento em que paulo vai estabelecer uma relação com ele o que ele está fazendo e o que moisés teria feito isso é um paralelismo que ele cria fantástico ele vai dizer que do mesmo jeito que moisés teria garantido a identidade judaica e a liberdade por meio ali do êxodo ele está fazendo a mesma coisa com os chamados tementes a deus esse grupo de não judeus que frequentam as sinagogas conhece a cultura conhece os textos judaicos mas que não passam pelo ritual prosélito ele vai fazer um paralelismo ele vai dizer olha o que moisés fez no passado com os judeus ali no processo de saída do êxodo eu estou fazendo a mesma coisa por meio do batismo então ele se coloca como uma espécie de um novo moisés que faz essa intermediação então isso é um dado fantástico porque esse é um dado novo que paulo também agrega e aí a gente vê de fato o processo de ruptura ou o início de uma ruptura com esses banhos rituais judaicos paulo começa a dar um outro sentido para o batismo para esse banho ritual então com paulo só para sistematizar em plena década de 50 então um espaço muito curto de tempo e que está justamente ligado com a saída do movimento de jesus das áreas rurais para os centros urbanos fora de também fora da judéia ou seja migrando para áreas como grécia norte da áfrica síria enfim indo para diferentes áreas desse mediterrâneo antigo a gente vê uma mudança radical então é de fato aí o momento de um racha ou as origens de um racha que a gente tem já com esse berço judaico não significa dizer que é nesse momento que a gente tem um cristianismo enquanto desligamento do ambiente judaico cristianismo continua a ser um movimento um tipo de judaísmo mas já tem um dado aí novo sendo agregado e seguindo essa lógica aí sim o texto de atos passa a ser um texto interessante para a gente pensar o que é o batismo reparem eu tô chamando atenção da importância de atos não para estudar o paulo histórico aliás não para estudar qualquer personagem descrito em atos porque a proposta ali não é uma reconstrução histórica de pedra de paulo felipe nada disso reparem que eu nem acionei aqui um personagem específico eu tô colocando uma cena que a relação do capítulo 8 de atos apóstolos que tá mencionando a questão da figura de felipe mas eu não tô me prendendo a nenhum a nenhum personagem porque o texto de atos apóstolos não tá preocupado repito aqui com reconstruções históricas ele tá falando de um momento enfim de uma teologia que ele tá fazendo em pleno século 2 eu já trouxe o daniel just aqui para o canal que ele tem uma tese de doutorado em cima do paulo de atos aonde ele mostra como o autor de atos apresenta paulo como homem divino eu já tenho uma playlist aqui também só sobre paulo onde eu faço essa relação de diferenciação entre o paulo das cartas autênticas para o paulo de atos então não é essa preocupação só que nós estamos falando de um autor que escreve no século 2 que também tá pensando esse cristianismo a partir das suas bases quais são as bases quais são os referenciais do autor de atos a gente não sabe dizer qual o nome do autor de atos porque ele não deixou isso o texto ele não informou isso no texto mas ele dá características de quem ele é ele é um indivíduo que tá na de a que tá na diáspora mas não é um judeu vive em centros urbanos conhece bem a os textos judaicos mas na versão da septuaginta ou seja em grego e ele também destaca muita importância do batismo o batismo para ele é um diferencial no processo de inclusão de pessoas como ele e é o texto que mais faz referência aos chamados tementes a deus ou seja o público-alvo de paulo então por isso autor de atos paulo é o grande herói dessa narrativa que ele vai contar que ele vai descrever é por isso que paulo aparece com uma frequência absurda no texto de atos então ele não tá preocupado em contar uma biografia de paulo mas ele tá querendo trazer o nome de paulo porque paulo faz essa mudança paulo dá esse novo sentido para os banhos rituais para o batismo então para ele não fazia sentido não evocar esse herói que foi o que possibilitou a inclusão de pessoas como ele não por acaso a gente vê o texto de atos a toda hora fazendo dimensões por exemplo a figuras como liga né a lídia perdão que a vendedora de púrpura a gente também vê o caso de eunuco que ele encontra que é o batismo que felipe faz então se atenta esses personagens mais do que se atentar as informações que ele fala cita de paulo nós deveríamos estar atentos a esses personagens que vão adentrando a esse movimento cristão sempre por meio do que do ritual batismal então para atos autor de atos o batismo é de fato importante porque é o batismo que garante a ele e outros na mesma condição que a atos autor de atos para que eles se autor de atos para que eles se autor de atos para que eles se auto identifiquem como descendentes desse desse eto judaico desse ambiente judaico e não por acaso é por isso também que o autor de atos transforma paulo e mais judeu do que o próprio povo histórico se coloca reparem o que ele dá para dizer auto afirmar como paulo como super religioso como super judeu ele faz esse esforço até como uma forma então de reforçar ainda mais ou melhor legitimar aquele judaico o batismo de paulo por meio então dessa desse autoconhecimento que paulo paulo dele teria da cultura do da língua judaica e aí eu destaquei a questão do capítulo 8 porque porque o capítulo 8 é interessante porque de fato mostra esse processo de inclusão por meio do batismo mas também tá falando de um batismo que tá acontecendo em água corrente então se ele tá acontecendo por água corrente isso é fantástico por quê porque aí a gente vai para a quinta etapa que é em contexto de século 3 a gente tem um batistério o mais antigo batistério cristão que foi o tema da minha tese de doutorado eu estudei a relação entre mitraístas judeus e cristãos mas o meu foco meu cerne era chegar aqui ó como que em pleno século 3 ou seja é um processo muito rápido em que você tem um batismo ou um banho ritual muito vinculado muito vinculado a questões apocalípticas muito vinculado a questão da pureza e da impureza migra para a concepção de um obtenção de um etos agrega essa ideia de posição de espírito mas ainda tá ocorrendo e no geral em ambientes públicos como água corrente mas de repente a partir do século 3 a gente já tem um movimento em que cria-se um batistério né então você tem toda uma estrutura arquitetônica você tem novas camadas arqueológicas sendo agregadas perdão teológicas sendo agregadas você tem informações você tem referenciais que dialogam que inserem a partir desse batistério o cristianismo como associação voluntária como culto de mistério tal como mitraísmo então para eu associar o cristianismo com os seguidores de mitra com os ritos mitraicos a gente consegue associar muito pelas imagens que a gente vê pela estrutura arquitetônica desse mitreu então mitreu é chave para a gente poder entender essas relações de como que cristãos mitraístas e judeus por exemplo estavam dialogando estavam gozando de um mesmo ambiente de uma mesma realidade e também para a gente entender esse processo de construção o que? desse Jesus da fé como que a figura o personagem histórico Jesus de Nazaré é deixado de lado em prol de que? desse processo de divinização desse Jesus então estudar o batismo esse batistério do século 3 também é importante para a gente entender esse processo de divinização de Jesus como que Jesus se tornou Deus? como diria o título do livro do Bartirma e aí só para finalizar esse esquema então a gente tem um batismo por imersão ritual também em um batistério onde você tem inclusive uma câmera de preparação então tem uma antessala onde a pessoa se despia, ficava nua para poder entrar você tem discussões relacionadas a questão de gênero então isso é fantástico até sobre o papel da mulher, o papel do homem quer dizer, se o batismo é nu a pessoa fica nua quem pode batizar a mulher? quem pode batizar o homem? então questões relacionadas a honra e vergonha entram também nesse ambiente então o batistério ele é fantástico para você discutir uma série de coisas o que que é essa igreja? o que que são esses cristianismos no século 3? entendem? então de novo, só para fechar a questão também da arquitetura das iconografias similares às catacumbas e cultos de mistério a relação com as catacumbas também ela é fantástica por quê? essa relação ela é importante também porque vai afirmar de fato um sentido sobre o batismo que já está presente em Paulo que é a ideia de uma morte espiritual então você morre e renasce dentro desse cristianismo ele é literalmente um rito de passagem e isso é importante também para o que? para a construção para a definição das teologias cristãs que vão surgir em cima da figura de Jesus que vão surgir com relação ao entorno da construção desses adeptos como eles se veem e como eles são vistos então isso é fantástico mas antes de eu continuar deixa eu ver aqui se já tem alguma pergunta vamos ver aqui opa o pessoal já mandou aqui bastante coisa peraí deu um tem o Luciano dando boa noite peraí que deu uma pausa que deu uma ah foi então tem o Luciano dando boa noite boa noite Luciano Vicente Vicente sempre acompanhando também Nazareno André Samir Ronaldo Fábio nosso xerife aqui do canal opa tem uma pergunta aqui do canal do Lobo ele está perguntando o batismo de João era o ritual da purificação? sim ele está relacionado a isso por isso que eu falei que o batismo do João Batista como outros rituais outros banhos rituais presentes ali como de curra entre outros encontrados do ponto de vista atestados tanto do ponto de vista textual quanto arqueológico eles estão muito ligados a esse ritual de pureza que é próprio de rituais de transição rituais iniciáticos então a gente tem essa ideia de uma purificação mesmo então o batizado ele pós batismo se torna puro antes do batismo ele é impuro por isso que também o tema do batismo com relação a Jesus ser discípulo de João Batista é emblemático porque em outras palavras está afirmando que Jesus era o que? Impuro então se ele é impuro mas ele não é o Messias ele não é o filho de Deus como é que fica essas questões aí por trás quer dizer o filho de Deus é impuro então isso foi um debate teológico que se instaurou também sobre essa questão como é que pode o filho de Deus ser batizado então há uma tensão aí que se constrói mas você tem razão por isso que eu falei que é um ritual de pureza e impureza é um ritual de purificação aqui o mar de vidro boa noite professor o batismo de João Batista continuou sendo praticado por Paulo e a igreja primitiva ele a ideia de pureza e impureza como eu falei ela tem até porque Paulo fala em um batismo que o iniciado ou seja o batizado ele passa a pertencer ao reino de Deus então ele tem essa ideia de purificação e que implica no abandono de algumas práticas que ele vai descrever como dos injustos quem está no reino de Deus é batizado logo é justo aí ele vai descrever aquela lista lá de quem não pode estar no reino de Deus e se você praticar uma daquelas ações você não é mais bem visto nesse reino então tem essa ideia sim mas Paulo agrega essa informação nova que ela chega a ser em determinados aspectos até mais importante do que essas próprias relações de pureza e impureza por quê? porque ele vai redefinir o batismo como sinônimo de obtenção do eto judaico e isso como eu falei é o processo de ruptura que a gente tem entre esse Paulo para um Jesus e para um João Batista coisa que um Jesus e um João Batista não trouxeram a gente já está pensando de um Paulo que está pensando no movimento digamos mais global que atende então a essa demanda de judaísmos que estão fora desse ambiente rural desse ambiente da palestina ele está atento a movimentos então que estão situados mesmo na diáspora aonde você tem a forte presença desses chamados tementes a Deus que é o autor de atos apóstolos por isso que eu falo que o autor de atos apóstolos no caso para estudar o batismo cristão ele é importante porque ele mostra como que esse batismo paulino deu certo e mostra como que são pessoas são figuras como o autor de atos que vão transformar Paulo nesse grande personagem nesse grande herói dessa história do cristianismo desse cristianismo do século 2 a gente tem logicamente outros cristianismos em curso mas o que torna Paulo essa figura tão central a segunda figura mais importante dentro da história do cristianismo são esses tementes a Deus esses indivíduos esses não judeus de nascimento prosélicos que passam a ter os mesmos direitos passam a ter o mesmo papel no interior das sinagogas no primeiro momento depois nas casas e igrejas por conta do batismo paulino o Aleph também está dando boa noite opa tem um novo membro aqui né obrigada Samuel por ter se tornado membro do canal Pedro Pedro também está perguntando segundo os textos Levítico 14, 5, 6 51, 52 15, 13 e números 19, 17 não podemos afirmar que o batismo já existia desde o material do Antigo Testamento a pergunta é boa Pedro mas a gente tem que pensar nessa dimensão como eu falei Paulo agrega um elemento novo a gente não tem o batismo judaico esse ritual judaico esse banho ritual judaico com o mesmo sentido que Paulo vai agregar a gente já tem mudanças aí até do ponto de vista da estrutura a gente até consegue encontrar alguns paralelos como eu vou mostrar daqui a pouco com esse ambiente judaico mas o sentido que Paulo agrega isso é um fenômeno completamente diferente como eu falei você até consegue encontrar alguns relatos de tementes a Deus e não judeus que acabam sendo admitidos dentro da comunidade judaica por banhos rituais mas isso é uma exceção Paulo vai tornar como uma regra como uma norma então ser um judeu cristão ser um cristão não judeu você passa a ter o mesmo eto que o camarada que nasceu ou que passou pelo ritual prosélico então isso é uma mudança significativa então origem tem por isso que eu começo falando em João Batista por isso que logicamente preciso passar por Jesus Jesus é essa figura intermediária entre João Batista e Paulo mas que há mudanças significativas aí até numa percepção teológica você tem então eu não estou negando as continuidades mas a gente já tem muitos dados novos aí aí o ateu também está dando boa noite vamos ver aqui o nosso xerife os batismos são bem antigos inclusive praticados pelos sumérios e depois pelos egípcios dedicados a deusa Isis inclusive tinha até uma puma branca isso é isso daí que você está falando Fábio é bem interessante pra gente eu diria aí pensar enquanto de novo banhos rituais também ou como processos de graus de iniciação isso inclusive são os paralelos que a gente vai estabelecer entre o cristianismo com os chamados cultos de mistério então o cristianismo também quando ele sai desse ambiente das áreas urbanas perdão das áreas rurais e migra para os centros urbanos ele vai ser lido sobre essa ótica e é sobre essa mesma ótica sobre esses paralelos que serão feitos com os rituais por exemplo dedicados cultos de mistério dedicados a Isis que ele vai ser facilmente assimilado e facilmente compreendido por não judeus então esse é o polo do gato esse é o dado interessante que a gente precisa se atentar se você tem esses paralelos lembre-se do que eu falei na aula lá sobre mitraísmo o nascimento de mitra é muito similar ao nascimento de Jesus tem vários paralelos e aquilo é um mistério que o iniciado um grau que o iniciado precisava obter por meio de que passagens de práticas rituais que podem servir alimento que podem servir água lembrem-se a água que como eu falei no mitraísmo tem uma importância muito grande então esses paralelos existem então esse o diálogo que a gente precisa estabelecer a partir de Paulo não é só mais com o ambiente judeu judaico também é com esse ambiente politeísta então isso está amplamente seminado esses rituais com água por exemplo são muito fortes são muito latentes aí nesse processo de transição então a gente inclusive isso na antropologia é bastante estudado bastante analisado eu também deixei algumas referências aqui de autores no campo de história das religiões que trabalham exatamente nessa dimensão comparada de diferentes cultos religiosos diferentes fenômenos religiosos que utilizam o tema da água como essa ideia de passagem e de renascimento não por acaso a gente vai ver também que a Robin Jansen é uma uma historiadora da arte cristã que eu gosto muito dela ela inclusive vai falar que essa ideia da água é tão forte que você vai ver porque tem uma ideia de associação de fato de renascimento e quem personifica essa ideia de renascimento é justamente a figura feminina então alguns batistérios terão o formato de uma vulva serão minoritários o padrão que vai se estabelecer é de fato da ideia de um ambiente de um cemitério das catacumbas cristãs mas isso é um dado interessante quer dizer e isso é uma associação que vem da onde essa ideia de relacionar o batismo com a ideia de morrer e viver então você precisa passar pela água e o batistério precisa ter o formato de uma vulva isso é dos politeísmos isso são desses rituais desses cultos né a Isis a Seraphis e a tantas outras divindades que estão aí amplamente disseminadas o Morpon Smith que eu já citei aqui pra vocês ele vai falar que a gente tem um verdadeiro mercado da fé nessa antiguidade então quer dizer lembrem-se que eu mostrei a rua numa mesma rua você tinha uma série de cultos então você tem um mitreu você tem uma sinagoga você tem uma igreja mas você também tem um culto dedicado a todas as divindades ali e isso não era só em Dura Europa gente vocês tem que pensar isso pra toda antiga bacia mediterrânica então precisa existir paralelos sim entre esse cristianismo que é um movimento novo pra mostrar aquele tatete a tete com outros que são muito mais antigos o culto de Isis existe há anos há séculos antes que o culto cristão então ele precisa bater de frente ele vai bater de frente como? utilizando os mesmos mecanismos os mesmos elementos referenciais teológicos os mesmos referenciais imagéticos então esses paralelos existem sim então quando eu estou botando essas origens por isso que eu estou fazendo essa conexão com o ambiente primariamente judaico porque é onde o cristianismo nasce as origens do cristianismo mas de Paulo pra frente vocês não tem como não pensar nessas conexões com os cultos politeístas o Rubens falou que chegou agora já deixa o like né Rubens tá chegando então deixa o like aí pra ajudar o canal aqui o Aladim professora Atos não apresenta Pedro e Paulo como praticantes como praticamente uma só pessoa perdão temos um Pedro Paulino e um Paulo Petrino é uma ótima pergunta também por quê? porque o autor de Atos por isso que eu digo não tem como falar em um Paulo histórico em Atos gente deletem isso da cabeça de vocês e eclodam essa informação não faz o menor sentido porque ele tá trabalhando com uma espécie de esquete modelos né o Aladim foi foi perfeito ele foi ali né cirúrgico e perceber isso o que Pedro faz Paulo também faz só que Paulo tem um grande destaque aí nessa narrativa como eu falei por conta das origens desse autor de Atos dos Apóstolos no Pedro é importante é porque você tem um cristianismo petrino ali no século dois muito importante e você já tem um marcião que tá querendo se afastar desse movimento petrino se afastar dessas origens aqui ó judaicas é um marcião que tá querendo pegar a figura de Paulo e só dialogar com esse ambiente não judaico mas você vê um autor que tá interessado em fazer uma espécie de uma reaproximação entre o cristianismo petrino e o cristianismo paulino então essa reaproximação não tem nada a ver com Pedro e o Paulo histórico mas com cristianismos do século dois em curso aonde você já tem a figura de Pedro e a figura de Paulo como fortes e aí você tem do ponto de vista paralelos por quê? porque o autor de Atos se insere numa literatura própria do século dois que literatura é essa? são os chamados romances helenísticos que fazem um tremendo sucesso entre os cristãos não por acaso vão atrás aí joguem aí no Google Atos vocês vão achar uma penca de Atos eu mesma vou estar citando mais dois aqui além do Atos dos Apóstolos eu vou estar falando de Atos de Tomé e um um outro Atos que é Atos de Paulo Rebeca então quer dizer você tem uma literatura muito vasta e que não está sendo produzida só no século dois ela vai se estender até mais ou menos o século quatro o século cinco a gente tem Atos ainda sendo produzidos nesse recorte então isso demonstra como que é um gênero que faz muito sucesso e que gênero é esse? gênero esse já está no próprio título Atos que é narrar uma hipopéia então narrar feitos fantásticos então tem uma receita de bolo para esses feitos fantásticos também então do mesmo jeito que você identifica paralelos em Pedro e Paulo você vai identificar em outros então são Tecla por exemplo em Atos de Paulo Tecla você vai falar não é uma versão feminina porque é o mesmo padrão é o mesmo horizonte teórico de construção então então deem uma olhada no livro do do Daniel que é fruto da tese deles doutorado que vocês vão entender melhor essa questão dos homens divinos então só para finalizar assim Pedro e Paulo em Atos Apóstolos são homens divinos vamos aqui Jonathan era apenas por imersão quando passou a ser por aspersão ou efusão no ocidente pergunta do Jonathan Lima nesse contexto aqui a gente está falando em imersão sim mas a gente já tem no século 2 3 a gente já tem alguns materiais alguns documentos alguns textos como o catecismo que a gente vai a Didaqué que é uma espécie de uma norma uma série de uma ornamentação uma organização tem dentro do catolicismo tem uma estrutura similar que é chamada o catecismo da igreja católica são uma espécie de normas orientações de como comportar como dirigir ritos como saber se o apóstolo em questão ele é um apóstolo mesmo ou não é tem uma série de normas tem uma série de regulamentos é um livro bem fininho e aí ele vai falar de situações em que não dá para você fazer a imersão mas que a pessoa não deixasse de ser batizada mas de um modo geral que a gente tem aqui com João Batista com Jesus com Paulo e o próprio Batistéria de Dura Europos no século 3 é sempre falando nessa ideia de uma imersão né a gente não está falando de uma aspersão mas não significa dizer que ela não existiu como eu falei a de daqui é um bom exemplo de que essa aspersão existe também nesse contexto mas isso eu chamo a atenção né a pergunta do Jonathan está mostrando que esse cristianismo está pensando esse ritual batismal de forma muito maleável não existe essa a forma bate o martelo tem que ser feito assim o que fica de fato de destaque é o que é o significado ou o novo significado que a partir de Paulo se agrega e que isso parece não haver dúvida mesmo a gente pensando essa pluralidade de cristianismos esses cristianismos tem esse acordo né esses cristianismos vão trabalhar com essa ideia que de fato é o batismo que vai derivar o que esse processo de transição de um cristão para um não cristão ou a ideia da obtenção do eto judaico sendo mais direta né vamos ver aqui mais uma pergunta aí eu volto o pessoal muito bacana o pessoal está fazendo bastante perguntas manda pergunta mesmo galera Adriana também dando boa noite outra aqui do Mar de Vidro eu falo o nome do canal porque eu não sei o nome da pessoa eu nem sei se é homem se é mulher eu fico sem saber quando for canal assim manda o nome do lado que aí fica mais fácil que aí eu falo ah é fulano é um fulano né que fica um negócio meio distante é e o que seria o batismo com o espírito santo que Paulo fazia é esse batismo ele tem dois sentidos aí né a primeira delas é de que você tem de fato dentro das comunidades paulinas a ideia de que é esse daimon é essa entidade que regulamenta toda a ordem ali do do cristiano das comunidades paulinas ou seja Paulo admite que é esse espírito por meio do batismo quando passa a pessoa a ser possuída por ele que aí você também pode estar pensando em paralelos fazer uma história comparada com o que com narrativas de possessão mesmo né com alguém como o espiritismo por exemplo né guardadas as devidas proporções logicamente mas é a ideia de que alguém está sendo literalmente possuído mesmo só que essa possessão ela é uma possessão que ela é continuada né então por isso que eu passo esse paralelo muito com a ideia do daimon porque Sócrates vai ser descrito em Ferdon também como tendo uma entidade que sempre o acompanha que leva o que o leva a um a um estado de plenitude de alegria uma daimonia né e o daimonia então isso é um dado interessante porque é um Paulo que também está relacionando aí com um conceito que a gente pode falar muito mais helenístico do que propriamente dito de um judaísmo de base de língua hebraica ou aramaica né a gente já está falando de uma concepção aí que faz até inclusive esse processo de transição para que o cristianismo seja interpretado como o que? como uma filosofia por isso que eu estou falando tanto na figura de Sócrates a gente vai ter o acesso muito cedo ou melhor o ingresso muito cedo de indivíduos inclusive de altas camadas sociais humanas como o caso de Pompona que no século I em meados do século I vai ser acusada de praticar superdição porque vai estar vendo o cristianismo como um modo de vida como uma prática de vida como uma filosofia então esse espírito também é interessante por isso por fazer esses paralelos com escolas filosóficas o cristianismo passa a ser visto como uma escola filosófica então esse é um dado interessante só para finalizar então tem esse aspecto o primeiro aspecto que a gente pode estar correlacionando e aí também é interessante a gente ver os termos que Paulo vai fazer um debate muito forte na ideia da sabedoria quando ele faz aquele jogo sobre não ter muitos sábios aqui então essa ideia de uma sabedoria também estaria associada com esse ambiente já de um processo de ver o cristianismo como uma escola filosófica então isso facilita o processo e esse espírito também é interessante porque como eu falei ele serve como uma forma de ordenamento então a gente vai ter uma estrutura muito bem hierarquizada já muito bem modelada dentro das comunidades paulinas a partir desse espírito então eu inclusive foi algo que eu comecei até analisar lá na minha monografia né quando eu estava fazendo a minha monografia que o processo de distanciamento que Paulo já faz desse Jesus histórico desse batismo do Jesus histórico está justamente também nessa concepção porque as comunidades paulinas já são mais hierarquizadas mas é uma hierarquia que passa por essa entidade né por esse por esse espírito sim o Jona está falando é uma sim é por uma questão de uma percepção mística né bem vamos dar continuidade aqui então galera vai mandando pergunta aí deixa eu projetar aqui de novo aí como eu estava falando né esqueci de tirar aqui a pergunta do Jonathan então a gente consegue encontrar esses referenciais dentro desse ambiente judaico que referenciais são esses e aí são algumas informações que eu trouxe da arqueologia então são dados encontrados na arqueologia no contexto de que dos judaísmos do segundo tempo o movimento cristão o movimento de Jesus está situado dentro desse judaísmo segundo tempo então ao invés da gente se prender tanto a textos da bíblia hebraica por exemplo a informações da bíblia hebraica é interessante a gente fazer um estudo comparativo um olhar histórico a partir do que os judaísmos de segundo tempo estão produzindo e a gente consegue acessar esses judaísmos de segundo tempo de que forma por meio de textos por meio da arqueologia então a gente tem ali sítios como mazada muito bem escavados muito bem explorados então é possível se falar coisas sim sobre esses judaísmos de segundo tempo então a gente tem uma estrutura em mazada que foi encontrada repare de tanques de uma estrutura de tanques então aonde você também tem essa ideia de imersão então isso não é um comportamento uma associação uma prática aí original distinta do cristianismo então já são referenciais presentes dentro desses judaísmos de segundo tempo aqui uma outra estrutura também que foi escavada em curra aliás curra é muito interessante se comparar também não só do ponto de vista arqueológico mas também os textos que a gente tem de curra a gente consegue perceber vários paralelos entre o judaísmo praticado em curra com o que? com o judaísmo de João Batista com o judaísmo de Jesus então também é uma ponte aí é um elemento também a se comparar mas quando a gente fala de batistérios apesar da gente ter essas piscinas esses tanques ali que a gente consegue perceber paralelos um ponto aí central é que a gente precisa se atentar a dois elementos primeiro se não é do Europos é de fato aos batistérios romanos que vão ser inaugurados ali com a reforma de Constantino que aliás eu vou estar falando sobre o Constantino amanhã eu não eu vou estar entrevistando o Jefferson Ramalho amanhã às 11 horas então amanhã tem mais live hein galera já deixa o like lá na outra para vocês não perderem então como eu estava falando né a gente tem outros materiais aí que também atestam o que? esse processo de transição que foi eu não lembro se foi a pergunta do Jonathan não lembro quem foi depois perguntando-se quando foi a aspersão né imersão como é que dá essa questão aí aí a gente vê que apesar de a gente ter em pleno século terceiro já um batistério a gente tem outras formas de executar esse batismo presente por exemplo o ato de Tomé do terceiro século que pode ser pode ter sido originado escrito em Edessa especifica que o apóstolo batizou o rei Gondofares em um banho público esse texto no entanto também contém descrições de batismos internos e externos então olha a gente sabe que o texto não está falando de um Tomé histórico não é isso que está sendo discutido o que está sendo discutido aqui é o fato de você ter um Tomé pensado ali para a comunidade cristã de século XIII então a gente está falando de cristianismos tomezinos ainda em pleno século terceiro que já então eu estou saindo dessa estrutura paulina que também está falando da possibilidade de você realizar batismos tanto em contexto de ambientes internos quanto externos e que a gente vê que é um banho então é por imersão também é isso é interessante e a gente poderia também se questionar aqui quanto o sentido teológico está sendo atribuído a esse batismo porque repare está falando de um rei Gondofares que não tem nada a ver com esse ambiente judaico então é um processo também de que de o batismo sendo visto como um grau de iniciação aonde ele passa a deter o conhecimento passa a deter um etos passa a deter uma identidade então isso também é um dado interessante se observar um outro atos aí o atos de Champita Polexena Rebeca de que meados do século III relata que Paulo batizou dentro da casa de Filoteu então também falando em ambientes internos ambientes privados então o que a gente vê é que do século II para o século III a gente tem um processo de migração o que é interessante então também a gente se olhar de daqui que está no contexto do século II que ela está falando ali que o texto está falando que você pode fazer o batismo de diferentes formas tudo vai depender o que? da realidade que você tem a sua comunidade da realidade que está se dando o processo de batismo ali vai depender do que você tem quem vai de fato instituir um modelo será quem? será Constantino então essas disputas inclusive teológicas que tem ainda rendem hoje meia hora ou outra são questionadas se o batismo o batismo católico ou é o batismo protestante evangélico que está certo essa disputa de fato essas discussões elas estão sendo ali sedimentadas com a reforma Constantiniana então é quando Constantino delega como de fato o batismo terá que ser como o batismo deve ser operacionado aonde o batismo deve ser operacionado então é ele que vai fazer essa regulamentação essa normatização desse batismo mas o que a gente tem até o século 4 na verdade são batismos são formas modelos diferentes de praticar de realizar esse ritual além disso a gente também precisa quando a gente está falando em batismo a gente também precisa se atentar às iconografias então as representações pitacóricas como eu falei do batismo que aparecem as mais antigas aonde? nas catacumbas romanas essas representações sugerem que o batismo tinha alguma relação com as crenças cristãs sobre a morte ou a vida após a morte então a gente vê que as catacumbas romanas estão situadas ali no contexto do século 3 final do século 3 século 4 então a gente vê que de fato há sempre essa concepção de uma teologia mesmo aonde o batismo está vinculado a uma morte e um renascimento espiritual o que faz também como um ótimo paralelo aí para a gente entender como que esse cristianismo foi assimilado como um culto de mistério até porque essa ideia de morte renascer ela está presente aonde? no mitraísmo por exemplo está presente nos cultos de ísis nos cultos de serafes que eu falei um pouco semana passada falem aí para mim se vocês querem que eu aprofunde aqui numa live essa relação entre cristianismo e cultos de mistério um outro aspecto é que essas cenas de batismo na catacumba geralmente inclui certos detalhes distintivos a saber um jovem nu ou uma criança em pé ou sobre uma água corrente tendo um homem vestido com a mão direita sobre a cabeça do jovem e uma pomba para cima de ambas as figuras às vezes árvores ou rochas que indicam letreiro ou um slogan as variações são relativamente mínimas as alterações do vestuário de quem batiza ou da pomba nem sempre é aparente ocidentalmente há um terceiro personagem ali que está ao lado de quem batiza então esses elementos que a gente observa na iconografia eles são de suma importância eles são interessantíssimos porque a gente começa a perceber também como que eles falam sobre a realidade de como estava sendo executado esses batismos nesses diferentes cristianismos a nudez por exemplo é um dado que é certeiro a gente vê que sempre o batismo é executado com a pessoa nua aonde isso vai render debates dos mais variados desde quem tem que executar o batismo que vai se designar uma divisão de gênero e até como é que se dá essa preparação para essa nudez que ela não é só espiritual ela também é corporal um outro debate que é muito bacana é porque no geral as iconografias trabalham com a imagem aqui ó de uma criança então vai se discutir um debate muito interessante vai se render um debate muito interessante que é o batismo pode ser feito em crianças ou em adultos ou se esse batismo significa que você na verdade é uma criança espiritual então você vai ver uma uma forte discussão também entre os chamados padres da igreja que vão estar falando sobre isso alguns vão estar falando que não que o batismo pode e deve ocorrer com crianças outros já vão estar definindo que não que isso na verdade seria ser criança no sentido espiritual então quando você é batizado então vai se fazer de novo esse apelo com a questão né da da do feminino do corpo feminino é logo você é como se você estivesse de novo nascendo então se você está nascendo você precisa renascendo você precisa novamente se tornar uma criança então é uma criança espiritual então isso é interessante porque são debates ainda contemporâneos que rendem sobre o processo de quando se dá quando ocorre esse batismo e é nesse contexto aqui do século terceiro século quarto que essas discussões nascem né aí olha percebam né as iconografias são sempre padrões opa avancei aqui são sempre padrões né aqui já tem a presença da pomba a outra pessoa né aqui também a gente tem também uma pomba uma criança de novo a mão sempre sendo colocada na cabeça reparem aqui também ó então isso são são discussões muito interessantes porque a gente vai vendo como que nunca houve uma fórmula para se fazer esse batismo da mesma forma que a gente fala em cristianismos quando a gente precisa pensar nesse ritual batismal nesse ritual de limpeza de transição a gente também precisa pensar numa perspectiva plural não dá para singularizar porque se o movimento não é não é no singular vocês acham mesmo que o ritual batismal vai ser também um para todos então quando eu escuto as discussões ah professora uma vez eu me pergunto qual é o certo como se eu fosse aqui a juíza eu vou dizer esse é o certo quer dizer do ponto de vista da história não tem certo ou errado porque esse ritual tal como movimento sempre foi plural sempre teve mais de um então esse é o ponto e as discussões de como executá-lo também foram colocadas a partir das demandas que as próprias comunidades trouxeram então se você está com Paulo pensando numa comunidade aonde tem muitos não judeus que querem ter os mesmos direitos dos judeus de nascimento e dos judeus prosélitos esse ritual passa por mudanças se a gente está falando do ponto de vista da estrutura esse ritual de novo passa por mudanças se a gente está falando sobre uma discussão em que momento esse batismo precisa ser executado em que fase da vida da pessoa isso também é porque é a definição que se dá do batismo então como o batismo é visto quer dizer se ele é um ritual que acontece uma vez só ele não pode se repetir por isso que ele é diferente desses banhos rituais de pureza impureza que ele acontece uma única vez então ele não pode ele vai poder ser feito em qualquer momento quando ele é feito então são discussões que vão sendo pensadas em diferentes momentos a partir do contexto histórico do contexto cultual ritualístico ou seja com que referências de cultos politeístas com que referências de escolas filosóficas que esses cristianismos estão dialogando que novos contornos novas percepções são dadas sobre esse batismo então o que a gente poderia dizer que do século I ao século IV nós temos batismos é com Constantino que a gente tem o batismo a gente tem uma singularização desse ritual como fazê-lo onde fazê-lo para quem oferecê-lo então de fato a reforma Constantiniana que vai definindo tudo para esse cristianismo não mais cristianismos embora a gente ainda tenha do ponto de vista prático cristianismos e aí para fechar eu trouxe aqui também a iconografia do batistério o mais antigo batistério cristão que está em Europa datado século III e reparem como que o ambiente funerário é importante aqui é onde a pessoa entrava e ficava submersa e ela é a estrutura é muito similar muito similar do que de uma catacumba mas também é uma mesma estrutura com esse arco sério aqui similar como eu falei na semana passada de um mitreu aqui ó olha a estrutura super similar e aonde você tem assim no centro o que aqui no centro justamente o rito de nascimento de formação da vida que é quando mitra mata o touro e aqui no centro o que a gente encontra é como a gente encontra um Jesus como um bom pastor então é ele que também garante essa transição dessa vida desse pós-morte desse renascimento então mitra como garante nascimento surgimento da humanidade você também tem um Jesus que por meio do batismo por meio do ritual também garante esse nascimento ou esse renascimento desses novos adeptos dessa humanidade então já tem um sentido aí teológico que tem paralelos com esse culto mitraísta isso é fantástico a gente pensar esses paralelos não é texto que eu estou vendo eu estou vendo imagem aqui também aqui já é uma catacumba para mostrar os elementos então aqui era colocado o corpo do morto da mesma forma que você tem no batistério que entra aqui então essa concepção de morrer e viver e é isso deixa eu ver aqui mais perguntas vamos ver aqui Cláudio Cláudio está perguntando Juliana onde você achou essas iconografias olha eu aí é biografia né Cláudio eu passei quatro anos levantando documentação bibliográfica eu li os relatórios de escavação então eu tenho todos os relatórios de escavação de Dureuropos eu comprei livros da por exemplo da Robin Jensen que é uma historiadora como eu falei da arte cristã então esses materiais aí gente estão publicados já você tem referências você tem livros aonde trazem essas referências imagéticas então é importante vocês sempre se atentarem a esses relatórios de escavação a essas publicações por isso que eu sempre deixo as referências aqui na descrição todas essas iconografias você consegue encontrar na minha tese doutorado então dá uma lida na minha tese que você já tem acesso às imagens que eu estou reproduzindo aqui Cláudio também está topando então estou vendo aqui que o pessoal está topando a ideia então galera já anotem aí na agenda de vocês semana que vem nós temos um compromisso eu vou estar fazendo uma nova live para estar conversando sobre a questão do cristianismo e os cultos de mistério ele falou é o Fábio o Fábio está dando sugestão de tema aqui aí o Jonathan está falando é os mandeus são gnósticos do oriente médio dizem que seu batismo é o de João Batista a gente consegue encontrar paralelos também como eu falei essas práticas rituais inclusive que usam o tema da água a água é muito importante para esse mediterrâneo antigo para esse crescente fértil por que ele é importante porque ele está ligado à ideia da vida está ligado à ideia de renovação está ligado à ideia de transição então você consegue encontrar paralelos mas não dá para dizer que é um corte e cola até porque você sempre tem a ideia de ressignificação como eu falei o batismo de Jesus tem muitos paralelos com o batismo de Paulo a gente inclusive o Morto Smith fala que para encontrar o batismo de Jesus basta você colocar em paralelo o batismo de João Batista com o batismo de Paulo então na interseção está o batismo de Jesus mas não significa dizer que é um corte e cola que é um plágio é uma cópia é ressignificação Claudemir aqui está falando o correto de João Batista não seria Batista acho que é Bautista devido à tribo nômade que vivia no deserto a gente está falando batista por uma questão de ser um batizador essa memória essa tradição de um batizador está relacionado a isso e não propriamente ditas práticas as ações ali de João Batista enquanto itinerante até porque essa ideia de itinerante se refugiar isso daí não é exclusivo dele como você bem atentou a gente tem a própria comunidade de Cunha que está segmentada tem restrições alimentares então a gente não está pensando só nesse sentido aí a Valéria aqui esse batismo era um ritual qual o batismo Valéria como eu falei estou pensando batismos no plural da mesma forma como eu estou admitindo que o cristianismo não é um cristianismo a gente tem vários movimentos a gente tem diferentes cristianismos então a gente também tem um processo aí de vários movimentos várias formas de se executar esse ritual então a gente tem uma pluralidade de batismos aqui vamos ver tem uma outra pergunta aqui do Nazareno Nazareno está perguntando professora na ativa nos evangelhos do aparecimento de uma pomba no batismo de Jesus é uma criação do autor para tentar legitimar a ideia de um Jesus divino sim já tem um processo de construção ali divinização de Jesus quando a gente está pensando esses relatos a gente está pensando muito mais em teologia do que história e aí a gente tem mas a gente também tem o que a gente tem uma ideia de desconstruir ou melhor resolver um problema teológico que aparece porque se Jesus foi discípulo de João Batista e o batismo de João Batista tem relação com a ideia de se fazer um processo ritual de limpeza de pecadores de pessoas que estão querendo se redimir então quer dizer o o messias o candidato messiânico filho de Deus ele então é um pecador ele é uma figura errante então como é que você resolve isso então você coloca a pomba ali como processo de resolver pronto resolveu a questão né bota lá e a ver né falando não esse é meu filho não sei o que então lá não tem nada a ver com isso é um batismo diferente tem essas questões aí de fundo também aí o Aladim pergunta professor existe descrição e iconografia de Paulo batizando descrições a gente tem do ponto de vista textual os próprios atos né a gente tem isso agora batizando propriamente dito se a minha memória não tem não Paulo batizando não a gente tem várias descrições textuais então deixa eu ver aqui é galera então reforçando aí amanhã nós temos live 11 horas da manhã tá com o Jefferson Ramalho falando sobre a questão do é do Constantino então algumas questões que eu trouxe aqui vão perpassar amanhã então de alguma forma se está preparando também lembrando também que o curso as inscrições do curso está aberta tá o curso é o ambiente cultural desses judaísmos e cristianismos antigos então aonde eu farei uma imersão ali né onde eu vou aprofundar temas inclusive que eu estou trazendo aqui para vocês vão ser quatro aulas começam agora em julho quem não conseguir acompanhar ao vivo as aulas ficarão gravadas né os inscritos terão acesso logo após não se esqueçam de deixar um like né não se esqueçam de se inscrever no canal agradecer aí os membros do canal estão apoiando aqui no crescimento também para enfim obtenção de mais de cursos compras de livros quem quiser também se tornar membro do canal são três categorias eu deixei o link aqui na descrição também e espero vocês amanhã beleza tchau aí tchau tchau tchau